Guardeão do paraíso, poderoso, protetor, príncipe dos anjos, nosso guia e defensor, São Miguel, livrai-nos do mal. Estamos agora iniciando nesse domingo o terço dos santos anjos, é no período da quaresma de São Miguel Arcanjo, nos domingos não temos a quaresma, porque é um dia de nós olharmos para o Senhor, voltarmos para Ele, é um dia que não se faz o jejum, nem penitência, mas é um dia de alegria de se encontrar com o Senhor na Santa Missa. Nós estamos no terço do combate, ainda nesse período quaresmal, é claro, não podemos perder o nosso entusiasmo, ainda mais dando a nossa continuidade na nossa quaresma. Então fique ligado conosco, vá compartilhando, vá divulgando, convide mais um para estar na nossa quaresma de São Miguel Arcanjo, aqui pela DATV, pelos meios de comunicação, da Diocese de Apucarano, por todas as paróquias que estão ligadas conosco, participando também, compartilhando, e todas as comunidades parceiras. Vamos dar início então ao nosso santo terço dos santos anjos. Vamos rezar, é um pouco diferente o terço dos santos anjos, com o terço mariano, tá bom? Nós estaremos rezando aqui pelas intercessões diante de São Miguel, com os santos anjos da guarda, pelos querubins serafins, então fique atento em cada parte desse santo terço que estaremos rezando. E a primeira intercessão de São Miguel Arcanjo é pelos coros celestes dos serafins. Fazei-nos, Senhor, digno de ser inflamado por uma perfeita caridade. Amém. Rezemos um Pai Nosso e três Ave Marias. Pai Nosso que está aí no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão de São Miguel Arcanjo, e do coro celeste dos querubins, concedendo o Senhor a graça de abandonarmos a estrada do pecado, e trilharmos a estrada da perfeição cristã. Amém. Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos tronos, derramai, Senhor, em nossos corações o espírito de uma verdadeira e sincera humildade. Amém. Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão de São Miguel, do coro celeste das dominações, dai-nos, Senhor, a graça de podermos dominar os nossos sentidos, e corrigir as nossas más paixões. Amém. Pai nosso que sai no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão de São Miguel e o coro celeste das potestades, guardai-se-ra nossas almas, das emposcadas e das tentações do demônio. Amém. Pai nosso que estai no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão de São Miguel e do couro admirável e das virtudes celestes, concedendo, Senhor, a graça de não sermos vencidos no combate perigoso das tentações, e livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que está aí no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia e graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia e graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia e graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão de São Miguel e do Coro Celeste dos Principados, reenchei, Senhor, as nossas almas com o Espírito de uma verdadeira e sincera obediência. Amém. Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia e graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia e graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia e graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão de São Miguel do Coro Celeste e dos Arcanjos, concedendo-se o dom da perseverança na fé e boas obras, para podermos chegar à glória do paraíso. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia e graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia e graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia e graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos um Pai Nosso em honra a São Miguel Pai Nosso que está aí no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Rezemos um Pai Nosso em honra a São Gabriel Pai Nosso que está aí no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Rezemos um Pai Nosso em honra a São Rafael Pai Nosso que está aí no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Rezemos um Pai Nosso em honra aos santos anjos da guarda Pai Nosso que está aí no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Oremos rezando diante dos santos anjos da guarda Miguel, Gabriel, Rafael e aos santos anjos O glorioso chefe e príncipe da milícia celeste Guardião fiel das almas, vencedor dos demônios Favorito da casa de Deus Vós que acima de todos os anjos Sois admirável, protetor nosso Dotado de ser humano E excelências, virtudes, dignai-vos Livrai-nos de todos os males Já que em vós recorremos com toda confiança E alcançar-nos com a vossa incomparável proteção Que avancemos cada dia Na fidelidade em servir a Deus Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da igreja Jesus Cristo Para sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Então esse foi o nosso terço dos santos anjos Que maravilha você estar comigo Nessa quaresma de São Miguel Então compartilhe e divulgue Amanhã estaremos dando continuidade A nossa quaresma Já nos preparando também Para o dia 29 de setembro Que é o dia maravilhoso Um dia de festa Um dia solene Um dia que nós estaremos Vamos celebrando a Santa Missa Com o exorcismo de São Miguel Com a bênção do sal exorcizado Da água exorcizada Com o momento de oração profunda Que você estará participando comigo Ao vivo Transmitido aqui também Pelos meios de comunicação da DATV Ou presencialmente Na paróquia Santo Antônio de Arapongas Vamos pedir a bênção de Deus Pela intercessão dos santos anjos da guarda De São Miguel De São Gabriel E de São Rafael Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Quem como Deus Ninguém Guardião do paraíso Poderoso protetor Príncipe dos anjos Nosso guia e defensor São Miguel Livrai-nos do mal Guardião do paraíso Poderoso protetor Príncipe dos anjos Nosso guia e defensor São Miguel Livrai-nos do mal São Miguel Arcanjo Defensor